O trabalho que chama Gatilho E que... A tia é a primeira pedra que nunca passou por isso Mas que eu não sei, eu não sei 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 Eu tô morrendo de vontade de falar Que eu não vou, mas eu não vou Eu não sei Beijei três bocas diferentes Indecente Só na minha carente Sentindo que esse modo eu sinto Definitivamente Eu não convido com esse ano Nunca adianta ser só tenho Seu legal, prometo um beijo Que eu não tinha uma canceira Só cresço em você Se me derrubar, eu senti medo E a bebida é um gatilho Eu só terei um tiro, um gatilho Já desisti de te esquecer Não adianta ser só tenho Seu legal, prometo um beijo Mas o que não vai ser Só cresço em você E ninguém tem meu sentimento E a bebida é um gatilho Eu só terei um tiro, um gatilho Mas a bebida é um gatilho Eu tenho três bandas diferentes Me desistir, não sou a minha carência Sente do que esse povo crescente É fícil, não é de ti Eu não vou me mais te amei Porque adianta ser solteira No mesmo mês, no mesmo ano, na terceira É fícil, não é de ti E me desistir, não compreceu Eu tenho três bandas diferentes Eu não sou a minha querida Sim sei lá ours É fícil, não é de ti Eu sou a minha querida Eu tenho três bandas diferentes E aí, vocês curtiram? Isso aqui é o seguinte, rapaz E aí, vocês curtiram?